Um casal foi encontrado morto na rodovia João Bebe Água, na estrada do povoado Santa Rita, em São Cristóvão. As vítimas estavam com várias perfurações de arma de fogo. Comigo, bronca na tela. Policiais militares do município de São Cristóvão foram acionados na madrugada deste domingo, por volta das 4 horas e 50 minutos. De acordo com o relato de CIOSP, duas pessoas tinham sido alvejadas lá no Parque Santa Rita, município de São Cristóvão. Para a ocorrência, foi designado Pantera 06, que ao chegar no local, constatou que um homem estava morto dentro do carro, com vários tiros. Não muito distante do carro, havia uma mulher também morta com várias perfurações de bala. Foram identificados como Vitor Silva de Santana, 27 anos de idade, e a mulher Keila Mayuri Silva de Santana, de 20 anos de idade. A polícia iniciou as investigações ali mesmo no local e ficou sabendo que o casal estava em uma festa, em um sítio das proximidades. Saiu por volta das 3, 3 e meia da manhã, com destino à residência. Mas nesse local do Parque Santa Rita, ambos foram mortos com vários disparos de arma de fogo. A delegada Juliana Alcorforado, do DHPP, é quem está investigando o caso e fala pra gente sobre as investigações. Na madrugada de domingo, na rodovia SE, que liga São Cristóvão ao Parque Santa Rita, foi encontrado um casal morto a tiros no interior de um veículo. Eles haviam acabado de sair de uma festa que tinha acontecido ali na cidade de São Cristóvão e estavam no caminho de casa quando foram emboscados e alvejados. A Polícia Civil pede a colaboração da população através do Disque Denúncia 181. Qualquer notícia que possa ser trazida ao nosso conhecimento é de extrema valia. Qualquer informação sobre este crime deve ser passada para o telefone 181. É o Disque Denúncia. Você não será identificado. Você estará ajudando a desvendar mais um assassinato em Sergipe. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Tolerância Zero. Obrigado.